José de Abreu saiu às pressas da Globo dentro de uma ambulância após sofrer um acidente durante as gravações de Mar do Sertão. O responsável teria sido o jegue Shopicente, fiel escudeiro de Timbó, que teria dado uma bundada e derrubado o ator de costas no chão. O ator já está em casa se recuperando.